O dia da gastronomia para nós é um momento muito importante, pela primeira vez o Estado Eu acredito que enxergue a gastronomia como um grande elemento de política pública Que está vinculada à produção, à agropecuária do Estado, ao turismo, à cultura e principalmente, eu acredito, à educação Se a gente não fizer isso, se a gente não divulgar as maravilhas que nós temos no nosso Estado Em termos de alimentação e comida, a gente vai acabar perdendo esse aspecto cultural importante do nosso povo, do nosso solo gaúcho São mais de 60 entidades da área de alimentos e bebidas que se uniram no Rio Grande do Sul Para conhecer o que temos de cultura alimentar no nosso Estado A importância hoje de recuperar esses hábitos alimentares tradicionais que estão se perdendo A gastronomia é muito importante porque a gastronomia reflete nossos hábitos, nossa cultura E está se trabalhando com esse resgate, a gente está identificando produtos, modos de preparo E observando como as pessoas vivem na sua localidade A gastronomia pode diversificar, é serviço, é uma excelente fonte de renda E é muito importante se dar uso aos produtos típicos É reconhecido pela gastronomia que o melhor produto para o consumidor É aquele que está colocado mais próximo do restaurante e do estabelecimento Esse é o melhor produto Então hoje a gente faz um processo grande de conscientização no Estado De que os restaurantes, os bares, os hotéis utilizem cada vez mais os produtos do nosso Estado Que levem para a mesa do consumidor aquilo que é da tradição culinária do nosso Estado